Meus amores, então vamos fazer o nosso protetor solar caseiro. Você vai precisar de um potinho higienizado, um potinho aí bem limpinho, tá? Pode ser de vidro ou de plástico. E você vai precisar da pasta d'água. A pasta d'água, ela contém disséptico, secativo e cicatrizante. E o protetor solar, todo protetor solar contém ócido de zinco. A pasta d'água, gente, ela é ótima pra secar espinha, pra muita coisa da pele, sabe? Criança, principalmente, os pediatras indicam usar a pasta d'água. Então a quantidade fica aí ao seu critério, de quanto que você vai precisar. Chacoalha bem a água, a pasta d'água, antes de você usar ela. Pronto, aí agora você vai abrir. E vamos usar a pasta d'água aqui pra fazer o nosso protetor solar caseiro. Eu vou colocar uma quantidade que vai dar pra mim usar uma semana, mais ou menos, só no rosto. Mas se você quer uma quantidade pra usar no corpo inteiro, pode fazer praticamente o vidro inteiro, tá? Aí você vai precisar, gente, duas colherzinhas de óleo de coco. Tá? Você pega duas colheres de óleo de coco, que ele vai hidratar a sua pele. E o óleo de coco também, ele já serve como um protetor solar natural. Então depois de você colocar duas colherzinhas de óleo de coco, você vai vir com a sua base, pra ela dar uma corzinha e dar uma cobertura. Então você coloca aqui a base que você quer. Bom, depois de você colocar o protetor solar, vamos fazer a mistura, tá? Que é esse aqui, é o nosso protetor solar, já com cobertura. Aí você mistura tudo. Mistura bem os ingredientes. Ele não vai ficar aquela base com... Um protetor solar com uma base forte, tá, gente? De alta cobertura, não vai. Só que ele vai deixar uma camada de cobertura na sua pele. Você mistura bem, gente. Bem mesmo, tá? Pronto, ó. Só dá uma cozinha na nossa pele. Fica branquinho. Você passa por toda a sua pele, tá? E ó, ele logo some, tá vendo? Ele é absorvido. Eu vou passar aqui no meu rosto pra vocês verem. O protetor solar, além dele proteger a nossa pele, o bom dele é que ele vai tratar a sua pele. Principalmente se você tiver espinhas, assim como eu, uma espinha interna ou qualquer tipo de espinha, tá? Não precisa passar muito. Ó, ele vai ficar branco, mas depois ele vai absorvendo pela sua... Ele vai ser absorvido pela sua pele, tá? Ó, aplica bem na sua pele do rosto. E ele vai dando uma cozinha. Daqui a pouco, ó, tá vendo? Ele é todo absorvido pela sua pele, tá? Não passa muito, né? Senão vai demorar pra ser absorvido. Mas, ó, você já viu aonde ele tá passando. Gente, isso aqui é o melhor protetor solar que você pode ter aí de protetor caseiro. Tem outras receitas também que eu vou testar pra mim e vim aqui no canal mostrar pra vocês. Gente, vocês viram como que fica, ó? Pode ser que ele fica um pouco branco, mas você pode passar a sua maquiagem normalmente na sua pele por cima disso aqui, tá? Ó, a pele não fica seca e ela fica bem hidratada, bem hidratada mesmo. E você pode fazer a sua maquiagem normalmente aqui por cima. Se você for na praia e não querer passar nada, não precisa, vai de você, tá? Sua pele vai proteger, vai estar protegida contra os raios solares, tá, gente? E o vídeo de hoje foi esse, essa dica maravilhosa de como você fazer o seu próprio protetor solar. Bem simples essa receita. Eu volto aqui no canal com mais receitas caseiras de como fazer o protetor solar. Se você tem aí alguma receita de protetor solar caseiro, deixa aqui abaixo pra mim também, tá fazendo pras meninas também conhecer outras dicas de beleza. Vocês gostaram dessa? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito dessa dica de protetor solar caseiro. Eu queria já fazer esse vídeo há muito tempo pra vocês, mas eu precisava da pasta d'água. Eu não estava achando aqui no Japão. E essa daqui veio do Brasil de uma pessoa muito especial que enviou pra mim, tá? E eu pude compartilhar com vocês esse vídeo agora. Eu volto no canal aqui com mais dicas de belezas como essa aqui pra vocês. Então deixa muito gostei pra mim fazer mais vídeos como esse aqui pra vocês, bem econômico. E você tá sempre protegendo a sua pele dos raios solares que estão aí, gente, cada dia acabando com a beleza da gente, né? Então vamos estar sempre protegida mesmo dentro de casa. Passa sempre protetor solar que é muito importante, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Vim aqui com essa dica pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu gostei. Compartilha esse vídeo nas redes sociais pra outras pessoas verem esse vídeo de protetor solar caseiro. E é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.